Fala aí, povo bonito! Aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais um episódio da nossa série de The Sims 4, a saga de Jânio Bonito, aqui pra vocês, onde no nosso último episódio, o Sânio descobriu que ele é pai. É, se você não viu, vai dar uma assistida, ele descobriu assim, não é porque tem uma mulher, não, ele simplesmente descobriu. Se você não tá acompanhando a série, aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link com todos os episódios e aqui em cima um cardzinho também pra você clicar e assistir e fazer o que você quiser. Galera, no episódio de hoje eu prometi pra vocês que a gente ia conhecer Danilo, que é o menino que nasceu, né, o filho do Jânio, que é filho da... esqueci o nome dela. Meu Deus, por que ele está tão tenso? Ele foi tomar banho, ele tá fedido, ok, realmente, não dá pra dormir sem tomar banho, né galera? Cara, precisamos todos tomar banho, tome banho antes de dormir, melhor coisa que tem, porque você dorme relaxado. Mas isso não vem ao caso, né? Bom, a gente tá com 1.559 de Din Din e a gente precisa de mais, porque afinal um dos objetivos dessa série é chegar a 250 mil sem milhões antes de Jânio morrer. Sem dar golpe do baú, sem agregar assim na família, ele realmente tem que ganhar essa grana. Essa foi a meta que eu coloquei pra mim. Outro de vocês falaram pra ele esse sábado e tudo mais, isso que a gente já está fazendo e tá sendo bem sucedido, certo? Então, Jânio, vamos ver se você tem trabalho hoje. O Jânio trabalha daqui a 8 horas. Opa! Ei, Jânio, sou eu, Uriel, você quer ver... quer vir a minha festa de aniversário? Ah, Uriel, eu não sei. Sim, selecionar acompanhantes, não, obrigado, cabana... Não, não quero... Uriel, me desculpa, mas eu não posso ir porque eu preciso focar na minha carreira. O Jânio tá todo cagado de dinheiro, a gente precisa começar a melhorar essa residência antes da gente mudar. Porque eu não quero simplesmente mudar uma casa e ir pra uma casa rica. Não, eu quero fazer dessa casa um casarão. É isso que eu quero fazer. Jânio, uma coisa que eu quero é deixar de herança pra família, tá ligado? Fazer um casão, porque... Mano, olha o tamanho desse terreno. A gente pode botar tudo abaixo e construir de novo, a gente pode fazer o que quiser, mas eu quero me manter nesse lote. Mudar, quem sabe, só bem mais pra frente na série, certo? Então, meu Deus do céu, olha quanta coisa estragada aqui, Jânio. Caramba, brother, como é que a gente deixou isso estragar? Desperdício de comida é complicado, né? Mas, bom, vai comer, porque salsichas com feijão... Ai... Que coisa de salsichas com feijão, cara? Ok, ok, não posso falar nada. É a base da feijoada, né? E eu aqui reclamando, ok, Jânio. Ele já... Ele tá na bala pra ser promovido, galera. Tá, tipo, na bala. Trabalha em duas horas. Eu vou colocar ele pra... Melhor, deixa ele se divertir. Vai se divertir assistindo o canal de culinária, porque aproveita e estuda, né, galera? Isso que é bom. O Jânio trabalha com culinária, então... Assisti TV... Qual é só o que eu falei pra você assistir? Ah, boa. Muito bem, assiste. Quando der o anúncio que ele trabalha em uma hora, eu vou pôr ele... Opa! Só porque eu falei. Vou colocar ele pra tomar uma ducha pensativa pra ele ir inspirado pro trabalho, né, Jânio? Então, por favor, tira o futum, meu filho. Tira o futum daí, porque... Futum é feio, cara. Não dá pra trabalhar fedido. E vamos torcer pra que ele se... Não! É ducha pensativa... Ah, não. Ele não terminou a ducha ainda. Você tem que sair daí inspirado. Inspirado. Querendo criar altos pratos gostosos pro mundo ser feliz, Jânio. Fiz cagada. Falta de dinheiro. Ô, meu Deus. Pera. Falta de dinheiro, eu tô entendendo. Finalmente o turno de Jânio acabou, mas ele ainda não pode ir pra casa. Falta dinheiro no caixa. Jânio sabe que não fez isso e precisa decidir se denuncia seu colega ou fica na sua. Denuncia o colega. Vamos ver o que aconteceu. Ganha desempenho pequenos. Vamos ver. Quer ver se é o suficiente pra ser promovido. Pelo amor de Deus, vamos lá. Não, eu tô perdendo desempenho. Trabalha duro, Jânio. Trabalha duro. Você tá com tudo pronto, tirando que você não cozinhou. Ok. Ok. Tivemos um problema. Porque a gente não realizou a tarefa diária. Jânio tá terminando a pintura confiante aqui. Vamos ver quanto que a gente consegue nessa pintura. Sério, Jânio? Que essa aqui é a pintura, Jânio? Sério mesmo? Vamos vender pra um colecionador. Vamos ver o que que dá. Peraí. Essa aqui que é a pintura confiante. Ok, ok. Não vamos julgar, né, galera? É arte. Oi, deu um dinheiro legal. Deu o dobro. O importante é lucrar. O importante é lucrar. Já fiz ele cozinhar tudo. Então, provavelmente, ele vai ser promovido. E aí, a gente vai ganhar mais dinheiro ainda. Vamos porquê a gente chegar lá, galera? Eu acho que a melhor maneira mesmo é a gente continuar pintando. Porque ele vai começar a pintar obras de arte. Vai ganhar um dinheiro bacana. Aí, quem sabe a gente larga até o emprego. E faz o Jânio ser um pintor aí que dedica a sua vida. Ai, meu Deus. Quando a gente se acha que juntou dinheiro, vem o quê? Vem as contas. As contas altas. E fala pra gente. Não? Você não juntou dinheiro? Uriel Fausto quer vir passar o tempo. Não, miga. Eu estou ocupada. Eu tenho objetivos. Eu tenho objetivos no episódio de hoje. A gente ainda tem que conhecer Danilo. Assim que Jânio for promovido. Então, calma aí. Uma mulher de cada vez, né? A gente tem que ir lá na mãe do Danilo. E depois a gente vê o que a gente faz com o Ariel. Pagar as contas. Pagar as contas. Ah! A gente nem parece. Nem parece. Que a gente estava com bastante dinheiro. Saiu inspirado. Saiu com tudo realizado. Senhor, e se Jânio não for promovido, eu não sei. Opa. Faltou dinheiro de novo? Denuncio o colega. Ganho de desempenho. Isso aí. Vamos ganhando desempenho. Ganho de desempenho. Trabalha duro, Jânio. Pelo amor de Deus. Trabalha duro. Que a gente... Sobe. 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 Acende a luzinha. Sobe a luzinha. Promoção. Primeira vez que a gente passa dos mil. 2.243, senhores. Agora sim. Vamos. Já são terça-feira, duas horas da manhã. Assim que o dia amanhecer, a gente vai lá conhecer o nosso filho. Enquanto isso, Jânio, estuda a mixologia aí. Porque você precisa para ser promovido. A gente não quer que dê nenhum problema nisso, não. Bacana. O Jânio só vai trabalhar daqui três dias. Ou melhor, daqui quatro dias. Ele tem três dias de folga. Então, acho que a gente pode ir lá visitar, então, o Danilo, né? Cadê ela, pô? Ih, rapá. Mentira que ela sumiu. Eu preciso ir lá conhecer a criança. Vamos ver se a gente acha a casa dela, né? Ela não está na nossa agenda. Vamos ver se a gente acha a casa. É a família Fogos. Espíritos livres não. Casa monkey não. São fogos aqui, galera. Meu Deus. A irmã dela morreu, viado. Ela morreu? Não, acho que não morreu não. Acho que ela não está lá na casa. Mas tudo bem. Vamos lá. Achou a casa. Vamos visitar essa criança. E vamos ver qual que é. Será que o menino já cresceu? Eu não consegui ver se ele já está criança. Estava no colo de alguém. Meu Deus do céu. Pera, Jânio. Você não pode demorar tanto assim para ir conhecer seu filho, cara. Porque ia ser muito estranho se você só aparecesse quando a criança fosse criança. Mas eu acho que talvez tenha acontecido isso. Ok, Jânio. Você está aqui para... Ai, meu Deus. Você é Danilo? Pare. Você é Danilo? Olha o filho do Jânio, gente. Ah, que bonitinho o filho do Jânio, gente. Pera aí. É teu filho, cara. Elogio sincero, mas... Mas... Cadê, cadê? É... Beijar a bochecha. Gente, eu posso levar esse menino para ir morar comigo? Será que eu posso levar essa criança para ir morar comigo? Jânio, que seu filho é muito bonito, Jânio. Amigável. Bater papo. Como é que é? Ai, conhecer. Ai, gente, é o filho do Jânio. Amigável. Cara, eu quero levar essa criança para ir morar comigo. Gente, é meu filho. É meu filho. Ô, filho. Ele é maldoso. Como assim? Teu filho é maldoso, Jânio. Sabe o que é isso, Jânio? Você foi um pai ausente. Aí a criança ficou chateada. Foi isso que aconteceu. Será que isso não consegue... Vai ter como pegar a guarda do filho? Mais outros sims. Fala bem, outro simão. Eu quero saber se meu filho está sendo bem tratado aqui. Ele tem um quarto para ele. Ele não tem um quarto só para ele. Por que meu filho não tem um quarto só para ele, Jânio? Você precisa pegar a guarda dessa criança. Vem aqui, expressa o amor por ele. Olha só, ele passa assim como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Expressar amor, Jânio. Você ama teu filho? É teu filho, cara. A mãe dele também não está aqui, não. A mãe dele não está na casa. Ela não está aqui. Ok. Pelo menos ele está com a avó. Ele não está sozinho. Muito bem, Jânio. Você pode voltar para casa agora. Ele já deu até um tchau para o filho. É uma criança bonita. Vamos ver como é que ele fica na adolescência, né? Para a gente observar. E aí... Olha só. Convidar ele para ir comigo? Não, não. Deixa ele na casa dele. Acho que não era para ser Jânio ter um filho em casa, né? Então, galera, é o seguinte. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se gostou mais ainda, compartilhe nas suas redes sociais. Certo? Se você sabe como é que faz para fazer a criança morar com a gente, me avisa aqui embaixo nos comentários, tá? E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Muito bem, aprecio. Um beijo, Leira. E eu fui!